90 minutos de luta, Vitor Sérgio Rodrigues, pra depois o reconhecimento ser eterno, porque aí você carimba um título de campeão do Nordeste em cada jogador desse que jamais será apagado. É por aí mesmo, né, VSR? É por aí e vale pros dois, né? As palavras do técnico do Santa também valem pro Campinense, né? Se dedicar, dar a vida nesses 90 minutos pra colocar, pra registrar o seu nome na história do clube campeão. E é isso que tá valendo, essa atmosfera e o que a gente tá vendo aqui, André, é a materialização, é a cristalização de que o futebol brasileiro é muito grande. O futebol brasileiro, ele é muito rico, ele é muito repleto de paixões pra ficar resumido a uma ou duas regiões, né, André? O futebol brasileiro, cada ano a Copa do Nordeste mostra o futebol brasileiro é muito grande. E óbvio que ele não pode ficar restrito a alguns estados nacionais. O futebol brasileiro teve ao longo da sua trajetória grandes ídolos formados aqui na região Nordeste, nascidos aqui na região Nordeste e que durante muito tempo ficaram esquecidos. Então aquela história de engolir o futebol de um estado ou de outro, de um time ou de outro, essa história acabou. E o nordestino está de parabéns pelo sucesso da Copa do Nordeste mais uma vez. O Nordeste está sendo mostrado pro Brasil e mais do que isso, tá servindo de referência, de exemplo. Estão querendo replicar no restante do Brasil o sucesso da Copa do Nordeste. E nós nos sentimos sabendo do nosso tamanho nessa história toda, mas a gente se sente um pouquinho orgulhoso também de estarmos levando pro país inteiro essa grande emoção e essa grande festa da Copa do Nordeste. Ô Pugé, vai rolar a bola aí, mas o campeonense continua reunido, hein, Pugé? Não custa nada bater aquele último papo, passar a confiança pro seu companheiro e é exatamente o que tá acontecendo pelo lado do campeonense. Aquele último abraço e os jogadores já já serão posicionados para o início dessa grande batalha, André. Santa tá prontinho e o Zé Cabrito tá pronto pra dar o pontapé inicial aí, ô Bruno Reis. Sim, André Rene com destaque para o grafite, jogador de seleção brasileira, passou pelo São Paulo, futebol árabe, ídolo na Alemanha, nunca conquistou um título com o Santa. Pode ser hoje, seu careca. Pode ser hoje, tá apenas um empate de conseguir fazer história o grafite e o time do Santa Cruz. O Santa não tem ainda esse título no seu currículo, na sua trajetória. E o Zé Cabrito tá saindo aí, a crença reza, a concentração do grafite. É um dos grandes nomes desse time do Santa Cruz, né, Vitor Sérgio Rodrigues? É o nome do time e do clube, né? Tá feliz, é um projeto dele, projeto de vida, podemos até dizer assim, estar no Santa Cruz. E tá representando muito bem as cores do Clube Coral. E agora, ô, o Jailson tá chamando de novo o Zé Cabrito pra voltar pra campo pra poder dar o pontapé inicial. Tá lá o Zé Cabrito, tá em forma o Zé Cabrito, hein, ô Diogo Puget? Ele saiu, agora ele voltou, o árbitro esqueceu dele chutar a bola, ele só tava fazendo a pose mesmo. Agora vai, André, presta atenção, preparou, ô, que beleza, hein? Boa, garoto, valeu, Zé Cabrito! Aquele abraço, garoto! Agora deixa com quem entende, né? Agora deixa com as feras. Tudo pronto pra rolar a bola aqui em Campina Grande! Tudo certo com a gente, seu Jailson, vambora pro jogo! Apito o árbitro! Rola a bola! Vamos pros primeiros 45 minutos da decisão! Depois de 73 partidas, vamos finalmente conhecer o campeão da Copa do Nordeste 2016! O Santa Cruz tem a vantagem, venceu por 2x1 lá no Arruda na quarta-feira! Joga por um empate hoje! Nunca conquistou a Copa do Nordeste, o time pernambucano! Do outro lado, o anfitrião campinense já sentiu esse gostinho em 2013, mas precisa ganhar o jogo hoje! E já vem pro câmbio de atacar com o Jucimar, meteu a bola pro Rodrigão, corte de cabeça foi do Dani Moraes! Vem a Correia, deixa passar, vem por aqui o Neres! Sai jogando pela direita o time do Santa! Tá aqui o Vitor, bota a bola na frente, esticou, corte de cabeça do Danilo, vem o Roger Gaúcho, domina, tem qualidade pra sair pro jogo o Roger Gaúcho! Bate ali no meio, o campo, o último toque foi do Raposeiro! E a posse de bola pro time Cobra Coral do Santa! Já chama a galera pra participar André, jogo da velha decisão do Nordeste, jogo da velha decisão do Nordeste! Você participa em qualquer mídia social, olha o Sam! Vem com o Grafite, falta nele! Popará, 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 o Joécio baixou o reio no Grafite! E o William Corrêia chegou ali já pedindo o primeiro amarelo! Quem é que acompanha o ataque do time do Santa Cruz nesse primeiro tempo? Só eu, tô à sua direita da cabine! Só bola, viu? É! Só bola nós estamos vendo aqui! E também nada de cartão, só mesmo naquela, na marcação daquele diálogo rapidinho com o zagueiro, nada de cartão amarelo! Vitor Sérgio, aqui no nosso show de imagens, só bola, depois tem o Totózinho ou não? É, depois ele pega o pé de apoio e é exatamente o que o Jailson viu, né? Ele trisca na bola e depois dá no pé de apoio, eu marcaria essa falta! E a falta vai levar perigo! O Bruno Reis que conhece, tintim por tintim, o time do Santa Cruz! Quem é que bate? E tem um camarada deitado atrás da barreira, hein? Tem um camarada deitado atrás da barreira! Olha lá, ó! Dá uma olhada! Tá deitado pra evitar aquela bola por baixo, quando os caras pulam! André! Pra evitar a bola que vem por baixo! Diga! E ele cruzou o braço, viu? Por trás das costas, justamente se a bola passar, não tocar no braço dele! Olha lá, ó! Olha o momento de perigo! Vem o Danilo, perna esquerda, levantamento do Thiago! Bola da barreira pra linha de fundo! Que coisa interessante, hein? Coisa interessante! Camarada deitou e chamou o árbitro! O Fernando Pires chamou o árbitro pra falar, ó! Vou ficar deitado aqui, dá uma olhadinha! Tô recolhendo os braços! Que é pra não ter problema de marcar em um pênalti, né, o Vitor Sérgio Rodrigues? Com certeza, né? Ele já avisa pra já não ter complicação! Uma mudança hoje no time de posicionamento nesse começo de jogo do Campinense! O Roger Gaúcho jogando do lado esquerdo! O Jusimar entra por trás do Grafite e o Raul tá fazendo o lado direito! Ele bota o Roger Gaúcho pra jogar nas costas do Vitor no jogo de ida! O Fernando, o Felipe Ramon, perdão, usou muito as costas do Vitor! Olha o Grafite! Bota a bola na frente! Tentou a inversão, veio pra cobertura! O Fernando Pires cai no meio! O Magno tenta sair pro jogo! Disputa a bola ali no meio, baixinho o Magno! Fica com o Fernando Pires! Simbora! Parte lá pela direita, Negrete! Um dos ídolos do torcedor, Raposeiro Negrete! Botou na frente! Trabalho de bola do Gaúcho! Protege! Vai pro chão! Abro! Bando do jogo pra seguir! Aí o último toque! Foi do Thiago! A posse de bola! Pro time do Campinense! Aí no detalhe, o Magno é um motorzinho nesse time do meio campo! Nesse meio campo do time do Campinense! Olha o trabalho de bola do Rodrigão! Bate a bola na marcação! Sai de novo pela linha de lado! Lá pelo outro lado tem outro arremesso, Negrete! Devolveu no peito o Rodrigão! Negrete de novo com o Rodrigão! O Rodrigão não pôde ir, porque tava impedido! Thiago sai jogando despacha pro campo de ataque! Recuperação de bola do Fernando Pires! Limpou! Vem por baixo! Rodrigão deu o tapa! Botou na frente! Negrete por baixo! Antes dele vem a marcação! Dani Moraes! Manda a bola pra linha de fundo! É escanteio pro time do Campinense! Era o Negrete quem apareceu com a edição era boa! Você viu aí no detalhe! Show de imagens dos canais Esporte Interativo na decisão da Copa do Nordeste! Vem pro levantamento do Roger Gaúcho! Olha o Negrete lá dentro! Vem bola alçada pro tumulto! Passou por todo mundo! Aí bico pra cima! Vamos ver quem é que pega! O Jusimar briga por ela! Veio bem o Magno! Era o último homem aqui na zaga do time do Campinense! Rodrigão devolveu o corte do Neres! Disputa do bala no meio do campo! Olha o Rodrigão! Veio nos caí e tomou a falta! Rodrigão tá fazendo últimas partidas dele aqui no time de Campina Grande, né Puget? Verdade! Pré-contrato já assinado com o Santos! Algo aproximado de um milhão e meio para três temporadas com a camisa do time da Vila! Deve se apresentar depois das semifinais ou decisão se conseguir passar também pelo Campeonato Paraibano! Verdade! O time do Campinense que joga a semifinal do Campeonato Paraibano! Contra o CSP e olha o Vajar Gaúcho escapulindo na perna direita! Cruzamento para a área! O Gredudo! Cabeça! Do Modrindão! A bola ficou nas mãos! O Thiago! Carlos, o goleiro do time do Santa! Carrasco! Diga! O Santa Cruz, André! É um carrasco dos mandantes! Eliminou na Copa do Nordeste o atual campeão! O Ceará e o atual vice-campeão! O Bahia Esporte Clube! Pois é, no mata-mata e ganhando as duas partidas! Que atuou fora de casa nesses duelos aí de mata-mata! Venceu o time do Ceará lá na Arena Castelão 1x0! Venceu o time do Bahia por 1x0 lá na Arena Fontenova! Olha o Negrete! Jussimar! Parou, protegeu! Marcação ali do William Correia! Melhor para ele! Keno! Botou na frente! Vai o Keno! Magno na marcação! Grafite deu tapa! Ficou pedindo a falta do Grafite! O Joé se era de novo quem estava em cima dele! O Ator estava em cima do lance! Mandou o jogo seguir bem para a partida! O time do campeonato! Olha a discussão! Hã? Discussão! De quem? O Francisco Diá com o bandeira aqui, né? Com o Alessandro Rocha de Matos! Que é bandeira FIFA, inclusive! O baiano que corre do lado de cá! Fora da imagem de jogo! O Francisco Diá está na discussão ali! Olha o trabalho de bola do Magno! Inversão de bola aqui na esquerda! Danilo dominou! Marcação ali do Arthur Kaique! Danilo botou na frente! Bico para cima do Neres! Vamos ver quem é que pega essa bola! Subiram dois! Ninguém tocou nela! Agora sim! O Danilo! Último! Toca! Foi ali um arremesso! Pro time do Santa Cruz! André! Galera participando! O Jefferson dizendo! Se o Roger Gaúcho jogar metade do que jogou no Oeste! O Campinense é campeão! O Carlos Moreno está no Rio de Janeiro! Mas está vendo o jogo da Copa do Nordeste! O Adeilson fala! Vambora Santa Cruz! E um detalhe! Hoje a gente já vê o Arthur! Que joga aqui no lado direito do Santa! Muito preocupado em ajudar o Vitor! O lateral direito do Santa! Importante! O Milton Mendes cobra essa compactação! Cobre essa ajuda! No jogo de ida! No Arruda! Não sei se porque o Milton Mendes não estava na área técnica! Estava suspenso! O time não foi tão compacto! E o Campinense tenta imprimir nesse começo uma pressão para tentar sufocar, atrapalhar o Santa! Canaiz Sport Interativo aqui é com emoção de verdade! Trabalho de bala do tipo do Campinense, Danilo botou na frente! Passe errado, recuperação de bola, limpou bem no jogado agora o Leandrinho! Para o Graffiti! Passou para em cima da bola, Keno partiu! Graffiti era para ele! Muita força vai ficar tranquila! Nas mãos do Gledson! Gledson foi um dos grandes nomes também do time do Campinense nessa campanha! de finalista da Copa do Nordeste 2016! Como foi o Aranha em 2013, né? O Pantera, perdão! É, trocou o bicho! É o Pantera que também foi um símbolo daquele time! E os dois, de certa forma, bem calmos! É! O Pantera todo friozão, calmo! É o Pantera até mais do que o Gledson! Você já confundiu o bicho por aí, Vitor Sérgio Rodrigues? Já confundiu os animais? Não, não! O reino animal está muito claro na minha cabeça! Magno! Sai jogando ali o Fernando Pires, trabalha a bola de lado! Saiu o Negrete, se apresenta para o jogo! O time do Santa Cruz está inteirinho no campo de defesa! Olha a bola alçada lá para o Jusimar! O Jusimar é uma das novidades no time para o jogo de hoje! O Grafite devolveu no Keno! E aí o Keno vai recomeçar sem a menor pressa a bola com o Dani Moraes! O time do Santa Cruz, nesse momento, está ficando com o título! Ontem, o Diá, antes do nosso fim de papo especial que fizemos aqui do campo do Amigão, falava, num bate-papo informal, ele falava, no futebol de hoje o jogador não pode ter espaço! E o time dele está dando muito espaço para o Grafite! Alguém tem que diminuir no Grafite! O Grafite já arredondou a bola, já fez pivô, já arrancou, sofreu falta! Numa outra arrancou, não sofreu a falta, mas lance complicado! Grafite está com muito espaço no começo do jogo! E olha a disputa de bola ali no meio-campo, vem o Magno! Parte o bola do Campinense, levantamento para o Rodrigão! Partiu de cabeça do Dani Moraes! É o rebote na bela direita com o Raul! Domina a bola, tem espaço para trabalhar, vem o Rodrigão para fazer a parede! Devolução do Jusimar lá na direita! Raul, marcação do Thiago Costa! Raul, cruzamento por baixo! Jusimar dominou! Parou, girou! Pegou de restrevera ali o Arthur Kaique! Quase joga contra o Patrimônio! Bola para ali, é para o fundo do escandeiro! Faltou giz no taco ali, ó! Uma dessas joga contra o Patrimônio! Desviou de canelo o Arthur Kaique! Vem levantamento, Roger Gaúcho na bola! Quem sabe na bola parada! Roger Gaúcho pegou mal nela! Estou mais no chão! É o rebote aqui com o Magno! Vem Campinense ainda! Trabalho de bola pela esquerda com o Danilo! Pode levantar na área! Rodrigão está lá! É para ele! Rodrigão! Thiago Zilirão! É bom para vocês que nós temos algumas decisões de Campeonato Estadual hoje! No IMAX 2, a gente está acompanhando a final do Campeonato Alagoano! CRB e CSA estão se enfrentando! E no Esporte Interativo, nas TVs Pagas e Afiliadas! América e ABC, o Clássico Potiguar! Definindo o Campeonato Potiguar! Direto da Arena das Dunas! São três decisões para você acompanhar com a gente nos canais do Esporte Interativo! André! No intervalo, a gente mostra, viu Bruno Reis, aquilo que aconteceu de melhor em todas as decisões! Chamou, falou, você já viu acompanhando o meu e-plus no intervalo! O Grafite tem oito gols na temporada e vai assinar logo em breve a renovação com Santa Cruz! Detalhe, terá o aumento salarial! Merecido, inclusive! Olha o Arthur Kaique, ó, fez o break! Arthur Kaique! Parou, prendeu de um lado para o outro, cruzamento! Ficou na marcação! Ficou na marcação, está valendo aí a saída de bola do Danilo com o Roger Gaúcho! Inversão de bola lá pelo outro, Latrona e Gretchen! Já perdeu! Keno! Trabalha a bola de lado! Vem-se embora o Santa, descida boa do Vitor! Olha quem está acompanhando, ó! Olha quem está acompanhando! Só com falta! Entendeu? Com falta do Rodrigão, essa descida do Vitor! Agora, ó, Vitor Sérgio! É para o Rodrigão estar voltando com esse esforço todo mesmo? Porque o time precisa dele lá na frente para fazer gol! Aí o cara cansa de marcar aqui e não está errado, não, né, Sérgio? Não, ele tem que saber dosar, né? Hoje, hoje todo mundo tem que ajudar! Hoje todo mundo ajuda na marcação! Então, não pode fazer isso toda hora, ó o Santa! Vem com o Thiago Costa, levantamento, bola desviou, subiu! E aqui o trabalho de bola! Passe errado! Passe de graça! Ficou tranquilo aqui a saída de bola do Thiago Sala, que fez o gol! Lá no Recife, inclusive! Ih, rapaz, ó! Ó o Macilo ali! Falta de comunicação! O Roger Gaúcho deixou a bola para o Magno, que ficou esperando o Grafite, foi lá, tomou a bola! Keno! Para cima do Negrete! Mata o mão do jeito seguinte, que não houve falta, não! Corretamente! Vem sem bola, Campinense naquela direita! Partiu Jusimar, recebeu! Contribão está na área! Na marcação, William Correia! Jusimar girou! Perdeu um pouquinho o equilíbrio e ficou complicado! William Correia protegeu o posto de bola para o time do Santa! Santa se preocupou em marcar o lado esquerdo do ataque do Campinense, ou seja, em fortalecer o seu lado direito! E hoje o Campinense começa jogando mais pelo lado direito do seu ataque, ou seja, no lado esquerdo do Santa! Por ali, Raul aberto, Raul muito próximo à linha lateral e o Jusimar por dentro! Ora igualando, ficando ao lado do Grafite, ora encostando para um, dois com o Raul! Então, agora, quem tem que estar atento, o Arthur está atento por aqui, quem tem que estar atento lá, do lado de lá, é o Keno! Tem que voltar para ajudar o Thiago Costa, porque senão vai ficar muita coisa para o William Correia fazer! Vai ter que voltar para marcando pelo meio, vai ter que pressionar, diminuir pelo meio e ainda ir lá ajudar o Thiago Costa! E aí, a posse de bola para o time do Santa Cruz, lembrando que terça-feira tem decisão na Liga dos Campeões da Europa! Não é a final, mas é definição! Para os finalistas, começa na terça-feira com o Bayern de Munique e Atlético de Madrid! E aí, na quarta, Real Madrid e Manchester City, vamos conhecer os finalistas da maior competição de clubes do planeta! A gente vai acompanhar, partindo às três da tarde, na terça, a definição de Bayern e Atlético de Madrid! Na quarta, Real Madrid e Manchester City, vamos ver quem é que vai até Milão! Para a grande decisão no dia 28 de maio, já estamos no mês decisivo da Champions League! E tudo isso aí estava valendo! Tudo isso aí estava valendo! E corretamente também! Jairson Macedo deixando o jogo... Ih, sentiu, hein? Sentiu! Leandrinho? Leandrinho, uma pancada, Leandrinho aí, o Diogo Pujet, acho que foi uma pancada! Ele levou logo a mão, a coxa direita! É, levou a mão, a coxa direita, quando ele recebeu o passe, já colocou para a porta! É, não, já deu para sentir ali, na hora que ele arrancou, ele sentiu! Aquecendo! Já tem aquecimento aí, né? Sim, o João Paulo prontamente partiu para o aquecimento! João Paulo, que era titular no aquecimento, quem sabe vai entrando, né? Tanta gente vê essa imagem aí fantástica, imagem aérea, está lá o João Paulo, com aquecimento para o time do Santa Cruz! E os jogadores do Santa que estão lá vendo o atendimento, uns três ou quatro ali, fizeram aquele sinal, balançando os dedos ali, rodando os dedos, dizendo, não dá mais para o Leandrinho! Lá no Facebook do Esporte Interativo, está rolando uma enquete, para saber quem é que vai ser o campeão da Copa do Nordeste de 2016. Passa lá, participa, facebook.com.br, Esporte Interativo, e deixa o seu palpite. O Santa Cruz estava na frente, até o início da partida, até a hora da bola rolar. Ainda está na frente, o time do Santa. E aí a imagem, esse show de imagens! O nosso drone está sobrevoando a cidade de Campinagrede, e o rapaz saiu de maca aí, e está com as mãos no rosto! Vai mudar! Vai mudar, não vai dar para ele não, né Bruno? Não dá mais para o Leandrinho, camisa 8, do João Paulo, inclusive é um acionado pelo torcedor coral. Vai para o jogo, André! Qual a numeração do João Paulo? O João Paulo tem a camisa 20 e o detalhe, chuteira dele é verde-limão, companheiro! É mesmo, é? É! Estou vendo aqui no detalhe, verde-limão! Você também tem cada detalhe, hein Bruno Reis? Você presta atenção em cada coisa, hein Bruno? Na verdade, chuteiras hoje no futebol brasileiro, é uma verdadeira aquarela, André! É, no futebol mundial, né? Verdade! Outro dia o Vitor Sérgio falou para mim que estava afim de comprar uma chuteira, chuteira assim de zagueiro, grupo 2, não encontrou uma chuteira preta, né ODSL? É, está difícil de achar, está difícil de achar. Tem gol, André! Tem gol aonde, ODSL? Gol do América na decisão do Potiguar, América 1, ABC 0. Jogo que a gente está acompanhando no esporte relativo, nas TVs pagas e também nas afiliadas. É o trabalho de bola lá do Rodrigão, botou na frente, Raul tentava. Cortou de lá o William Correia, Magno. Sai lá pela direita, esse aí é o Negrete. Deu um tapa no Raul, protege ali a chegada do Thiago por trás. Já isso não é toda a falta que ele marca, não é todo o choque que ele marca. E até agora está acertando as decisões, jogador do Campinense tropeçou. E vence embora o Santa lá pela canhota. Olha o Queno chegando por dentro, olha o Grafite partiu. Queno protegeu, rolou de lado. Bola aqui pela direita com o Vitor, por enquanto está jogando com um a menos o Santa Cruz, ainda não deu tempo do João Paulo entrar. Arthur Caíque, trabalho de bola aqui. Com o Lele. Vai recomeçar lá no Dani Moraes. Chegando a 18 minutos desse primeiro tempo. Mensagem do Hernani Prado. Como nordestino, independentemente do vencedor, eu já, o nordestino já é o campeão. Parabéns para o Roger Gaúcho. Limpou o goleiro e saiu com bola e tudo. Cabou o campo para o Roger Gaúcho. O Thiago saiu na bola esticada. O Roger tentou limpar e ficar com ela. Mas tocou com muita força, ela saiu para a linha de fundo, o tiro de meta. E foi esperto ali, o Thiago não meteu a mão nela. Que fatalmente, ele tomaria um cartão, podendo até ser um cartão vermelho. Mudou. Confirmação da alteração aí, Bruno Reis. Isto, a entrada do João Paulo, camisa 20, a saída do Leandrinho, que já começou o trabalho de atendimento médico no banco de reservas do Santo André. E quando você quiser, eu digo que em Tati o que era preto. Tá bom, que teve ali a descida do Keno. Tirei lá de trás, deu um pico de Oécio. A entrada de João Paulo foi muito festejada pelo torcedor que lota aqui o espaço do Santa Cruz à esquerda da nossa cabine. Por quê? Porque é um jogador que tem jogado demais, recuado pelo Milton Mendes. A conferir a situação física dele. Se ele não começou jogando, é porque o Milton Mendes tem alguma desconfiança da condição física. Vinha se recuperando de lesão no joelho, lesão no tendão. Mas é um jogador, com certeza vai estar na seleção da Copa do Nordeste, o João Paulo. Tá certo, tá em campo aí o camisa 20 do time do Santa Cruz. Vamos chegando a quase 20 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, o Santa tá ficando com o título. Por enquanto, a taça tá indo pro Arruda. Negrete. Camada de bola lá pela direita. se apresenta pro jogo Raul. Negrete de novo, por dentro o Fernando Pires. Raul. Isso aí é o Jusimar. Disputa de bola com o William Correa. Atendeu o toque. Ele deu o toque do Jusimar. Canais Esporte Interativo. Aqui, é com emoção de verdade. Olha a bola alçada. Grafite, desvoa de cabeça. Chega por ali no toque o Danilo. Vamos buscar a Jusimar. Perdeu pro William Correa. Rolou na esquerda o Lele. Descida boa. Vem cruzamento. Pro meio. Corte do Thiago Sala. Cai pro William Correa o rebote. Passe errado do William Correa. Deu de presente no Rodrigão. Botou na frente e condição é boa. Quem é que chega primeiro? Chega primeiro o Paredão. Na corrida chegou antes que o Jusimar. e veja só o que o erro de passe faz. O erro de passe do William Correa que faz uma grande competição e o campeonato quase abre o marcador. E muito bem. O esperto o Rodrigão ali só exagerou um pouco na força. Se essa bola saia um pouco mais curta botaria o Raul na cara do gol. Roger Gaúcho já errou dois passes por nervosismo. Agora o William Correa foi muito tenso no gramado do amigão. É decisão. Valitaça para em vaga na sul-americana desse ano na sul-americana do ano que vem. É um momento importantíssimo na história desses dois clubes. Do Santa Cruz do Milton Mendes e também do Campinense do Francisco de Ar. E você não perde um detalhe. Está aí o Milton. Seu tradicional baritó, comandando o time na beira do gramado. Vem a outra remessa do time do Santa. Aí o Victor pediu licença para a chuteira. Diga aí, Diogo. Pois é. Então nesse momento deixa eu aproveitar para passar uma informação para você que o Francisco de Ar tem satisfeito com o setor no meio-campo e por isso já pediu para o Felipe Ramon iniciar o trabalho de aquecimento aqui. Foi titular no jogo lá do Arruda. Olha o Victor. Deixa a bola de lado. Botou na frente Lelê, grafite, tenta fazer o pivô, tenta girar. Banho Magno. Veio para tirar essa bola, já esticou no time em vindo, no time do Campo vai se formar. Passou de bola para o Santa Cruz. André. Falei que terça e quarta tem a Liga dos Campeões, Bruno Reis. Na quinta tem um chocaço de bola pela Europa League. Vídea Real e Liverpool. o jogo nido, o Vídea Real venceu 1 a 0. Agora o Liverpool do Jurgen Klopp precisando da vitória em casa, a virada para poder chegar a decisão da Europa League. Liverpool e Vídea Real. A gente vai acompanhar esse jogo na quinta-feira no esporte interativo cerrado do Roger Gaúcho. Mais um. brincadeira. Olha o trabalho de bola aqui do Vitor. Levantou. Olha o João Paulo. Limpou bem. Conseguiu evitar a saída de bola. João Paulo. Último topo foi do Thiago Sala. Arremesso para o time do Santa Cruz. Vem o Vitor para a cobrança. Vem o Vitor para a cobrança. Escantei o Crotili do Santa. Sem a melhor pressa o João Paulo vem para fazer a cobrança. O Campinense começou os 10 minutos com uma pressão tentando sufocar o Santa. Agora o Santa conseguiu sair dessa pressão. Até sofreu pouca coisa mas já saiu. E agora o Santa começa a fazer o seu jogo. Mantendo a bola no ataque prendendo essa bola no campo de ataque se livrando de pressão. com o João Paulo levantamento para a área desviou grafite está em jogo dentro ainda. Atroparou agora e marcou a falta ficou sentindo lá o Joécio. André diga informação jogadores de Santa Cruz estão reclamando bastante no banco de reservas porque o policiamento está na frente do banco. Espera um pouquinho só Bruno o Joécio é que chuta o cara do Santa Cruz o Joécio é quem chega por baixo e dá um chute no camarada. É verdade né? o Joécio é que chuta me parece o Neres ali né? É. O Neres dá em bola para o alto e depois tomou uma batida por trás um chute no tornozelo ali. Foi dentro da área viu o que deu certo isso daí o Jailson investeu né? Isso daí era dentro da área isso é pênalti ele toma um bico no toma um bico no tornozelo. Que coisa hein? Lance polêmico pra gente vai lá depois no final da partida desculpa te interromper aí Brunão que é isso André que é isso o policiamento do jogo estava na frente do banco de reservas do Santa Cruz aí os atletas se levantaram foi todo aquele desentendimento aí só agora o delegado do jogo vai lá conversa com o policiamento os jogadores sentam tranquilamente agora tudo certo mas estava bastante tenso o clima entre o policiamento ao lado do banco de reservas do Santa e os jogadores suplentes é porque cada um tem que fazer o seu a gente sabe que o policiamento está ali então mas os jogadores precisam também acompanhar o jogo do banco de reservas cada um fazendo o seu fica tudo certo entrada dura ali do João Paulo volta já cobrada vem se embora Campinense lá pela direita com o Negrete quase 26 minutos desse primeiro tempo olha o Roger Gaúcho inverte jogador na esquerda Danilo vem pro apoio bola a bola trabalhou atrás nossa senhora me passa um avião aqui no meio do campo me está um rasante vou dizer um negócio pra você ave maria olha o Negrete passou um teco teco aqui deu-lhe um rasante ó Vitor Sérgio Rodrigues vamos confundir a sua careca aí com a pista de pouso e aqui vem se embora o Arthur Kaique botou na frente ganhou na velocidade rolou pro Grafite pintou pra fora isolou o Grafite não pode não pode num jogo decisivo desce valendo uma taça importante Grafite chega aqui meu filho chega aqui vem aqui pertinho vem cá Grafite vem cá não sei jogando o mundo aqui é o negócio tudo mas vem cá vem cá vem cá abre a orelha isso tem que apanhar de cinta meu filho não pode perder o DSR não pode perder mas ele foi atrapalhado pelo campo André a bola sobe no exato momento que ele engatilha pra bater não pode perder verdade mas é um fato também que a bola subiu exatamente no momento ele inclusive depois olha pra baixo muitas vezes o jogador olha pra baixo assim pro campo dando um migué mas dessa vez a bola subiu foi esse camarada aí acabou de dar um rasante aqui e pelo jeito se ele tiver de brincadeira que ele vai passar de novo olha o Grafite botou na frente na correria não vai dar pro Keno mas o óbito vai marcar a falta ali antes ele pegou a falta tá lá o Jair o Sueli esperou um pouquinho tá o da vantagem mas marcou a falta troca, troca aonde? na equipe do Campinense eu falei pra você do Felipe Ramon que tava aquecendo eu vi vem ele com a camisa número 20 no lugar do Raul já tá na beira do campo aquela última apertada na chuteira já já é atração mas o Raul sentiu alguma coisa? nada na opção do treinador André a gente não tá acostumado a ver a alteração assim no primeiro tempo alteração de ordem tática técnica a gente vê um contusão e agora o árbitro tá chamando aqui o Felipe Ramon tá dentro de campo ele vai ter que voltar ele vai ter que voltar pra entrar de novo André e aqui na frente do nosso banco o Raul saiu não gostou de sair todos os reservas foram lá pegar ele dar uma moral pro camisa 11 do Campinense ó se eles baterem a falta vai ser na marra porque o quarto árbitro aqui não quer deixar o Felipe Ramon entrou em campo levantamento pra área ele tá dando uma bronca no Felipe Ramon ele entrou em campo e não quis saber não sei se ele entrou antes da hora entrou antes do Raul sair né então mas ele tá tomando uma bronca numa décima vai até ser divertido numa décima vai até tomar o cartão amarelo Rodrigão não tem nada com isso vem pro jogo trabalho de bola do Campinense o Danilo vinha escuta de bola vem ali o Lele pra tomar a bola dele briga de novo Felipe Ramon cara aqui na esquerda pro Jussimar olha o Campinense chegando vem Jussimar rola muita força pro Felipe Ramon muita força apenas no tiro direto a Canaiz esporte interativo aqui é com emoção liberdade que jogo hein André que tensão diga aí Bruno Reis delegado da partida tentando identificar aeronave que passa e porque é proibido a ANAC proíbe que aeronaves desse porte frequentem áreas próximas a presídios e a estádio de futebol inclusive a arbitragem tá preocupada com isso claro o camarada tem um rasante aqui e ele voltou viu André voltou né tá ali ele ó lá em cima sobrou ele voando eu não consigo ver meu jovem eu tenho um teto aqui em cima de mim tá ali na frente ó vai passando aqui pro lado direito a sua direita é mas eu tenho que narrar o jogo não dá pra ficar olhando pro céu vocês me informam aí debaixo lembrando André que tem um aeroclube de São José da Mata que fica a 10 minutos aqui do centro de Campina é um distrito da cidade tá bom nossos especialistas em aviação aí Bruno Reis Diogo Puget e aqui a falta pro time do Santa lá ó e aí o nosso especialista em aviação o nosso vaguinho que vai buscar a imagem lá longe só que ele tá fazendo a volta daqui a pouco ele vem de novo ah lá fala aí aviação e imagens aéreas e ali o Thiago que acabou caindo de mau jeito a disputa de bola com o Joé se o Arthur pegou a falta pro time do Santa Cruz Francisco Diá tirou o Raul Raul começou bem o jogo pelo lado direito só que depois parou de acompanhar a subida do Thiago Costa o lateral esquerdo do Santa subiu três vezes como liberdade o Diá ficou irritado e tirou ele e agora inverteu olha o grafite tentava lá pelo alto corte de cabeça foi do Joécio briga o William Correa pelo alto o Arthur Kaique olha o Joécio vai brincar na frente do grafite vai agora foi com falta e lá na frente ele inverteu tudo com a entrada do Felipe Ramon Felipe Ramon entra pelo lado esquerdo tá aqui colado no lado esquerdo o Jusimar foi para o centro jogando hora alinhado com o Rodrigão hora por trás do Rodrigão e o Roger Gaúcho voltou lá pro lado direito onde ele normalmente joga então ele o Francisco Diá volta a equipe com uma formatação muito parecida com o time que jogou no Arruda com o Jusimar no lugar do Raul e com o Fernando Pires no lugar do Sobral que nem iniciou porque tá machucado Roger Gaúcho abre jogada aqui na esquerda Danilo vem pro apoio chega na marcação o Arthur Kaique cruzamento bateu nele linha de fundo escanteio escanteio pro Campinense quase 32 minutos desse primeiro tempo de jogo sempre lembrando venceu por 2x1 o Santa Cruz lá no Arruda com esse 0x0 tá ficando com o título tá ficando com a Copa do Nordeste 2016 pro levantamento vem o Felipe Ramon olha o toque de cabeça tá em jogo saiu o time do Santa trabalho com o Keno chegou o Danilo com o peito ajeitou o Felipe Ramon Fernando Pires partiu limpou por dentro Fernando Pires pé direito fora direto pra linha de fundo pegou fraquinho se empolgou né se empolgou tinha o Roger Gaúcho entrando livre pelo lado direito com espaço tinha o Rodrigão lá dentro agora o time do Santa Cruz o Milton Mendes deve tá ele tá até aqui na nossa frente olhando coçando a cabeça tava coçando a cabeça não deve tá gostando da transição do time do Santa Cruz né o Santa Cruz não consegue sair da defesa pro ataque não consegue fazer essa transição ih rapaz não chegou cortando essa bola o Thiago Sala não vai ficar pro time do Santa Cruz em arremesso aqui pra direita você vê no detalhe o Arthur Kaique e é algo que o Santa precisa fazer o Santa se compacta justamente pra poder sair pra poder usar os espaços dados pelo adversário o Campeonense tá dando espaço tá começando a dar espaço porque vai pra cima pra tentar fazer um gol e o Santa não consegue fazer boas transições tentava o Grafite tinha um dois em cima dele já perdeu levantamento do Felipe Ramon de cabeça ajeitou o Rodrigão era pro Jusimar corte do Dani Moraes chegou disputando pelo alto o Danilo deu o outro pique pra cima ó o Rodrigão ó melhor pro Neres Dani Moraes chega antes que o Jusimar bola pra linha de lado houve o desvio arremesso pro time do Santa Cruz aí no detalhe o Dani Moraes e o arremesso pro time do Santa aqui pela direita com o Vitor tentativa com o Grafite último toque foi do Grafite último toque foi do Grafite ele tentou dominar não conseguiu o Grafite conversa qualquer coisa lá com com o Bandeira e com o Thiago Sala ontem a gente foi a a concentração do Campinense entrevistar o Thiago Sala e ele falou que ele e Grafite fizeram um duelo na bola mas um duelo duro um duelo complicado um duelo chato dos dois que um querendo sempre achar medir o outro pelo corpo aí encosta o ombro encosta o braço e estavam os dois ali naquele famoso jogo dos mentais né André falando o jogo também é falado né André também tem aquela provocação tentar desequilibrar emocionalmente o seu adversário dica de um pro G Thiago Sala que ganhou o carinho da mamãe ela veio de Veranópolis só pra assistir essa grande decisão e disse que todos os dias acompanha notícias do filho através do esporte interativo na cobertura diária aqui da nossa repórter Aguinho na cidade do Campinagrego isso veio lá do sul do país atravessou o país pra ver o filhão e olha o Negrete deixa a bola no Roger Gaúcho de primeira parede Fernando Pires e Magno pela direita se apresenta pro jogo Joécio Negrete interinho no campo de defesa o Santa levantamento aqui pro outro lado Danilo ajeitou de cabeça vai sair do gol o Thiago Cardoso pra ficar com ela rifar essa bola igual o Negrete fez não é o jogo do Campinense o jogo que o Campinense jogou ao longo da competição não é isso beleza tá precisando de um gol mas quanto tempo tem 35 ainda tem 10 mais acréscimo mais o segundo tempo todo tem pelo menos uma hora de jogo não é pra rifar o jogo do Campinense foi jogo de aproximação jogo do toque curto jogo da bola em profundidade nas costas do adversário do marcador ou seja, do lateral não é esse jogo de rifar a bola tudo bem Rodrigão tem presença diário ainda falta uma hora de jogo olha o Roger Gaúcho ó Nelly Moraes chegou de cabeça e de cabeça ele mandou pra linha de fundo escanteio escanteio pro time do Campinense notadinho amigão aqui em Campina Grande estamos a 550 metros acima do nível no mar no planalto da bola da bola e vem Roger Gaúcho no levantamento tentativa era do Joécio vai brigar lá o Negrete brigou e ganhou Roger Gaúcho aplicou o lençol devolveu no Negrete esperta o meio pra tomar bola da Keno sai jogando pela esquerda acabou o campo arremesso pro Campinense ficou pedindo falta o Keno não teve falta não trabalho de bola aqui pra esquerda inversão de jogo pro Felipe Ramon se apresenta Danilo por baixo o Totózinho do João Paulo arremesso cobrado Felipe Ramon de novo Danilo Rodrigão tá lá dentro da área o Roger Gaúcho tá do outro lado a opção mais próxima é o Fernando Pires aí vai recomeçar escala no Joécio Thiago Sala é o último homem enxergou o Negrete lá pela direita a Kátia Cristina balando tô sentindo santa vontade no jogo mas o gol perdido pelo Graffiti pode fazer falta ela que é uma torcedora do Santa Cruz é o Graffiti perdeu um gol impressionante aqui desse primeiro tempo 37 e 30 passamos da primeira etapa e esse resultado esse empate por 0 a 0 vai dando o título pro Santa ó o Jusimar marcado pelo William Correia jogou pra trás Roger Gaúcho recomeça deixa pro Thiago do Campinense com o Magno deixa a bola de lado Fernando Pires tentou dar o totózinho ali na marcação o Lele Roger Gaúcho William Correia na trombada jogo de corpo segundo a arbitragem deixa a partida seguir vem o Santa com o Keno Lele inverteu lá na esquerda boa bola pro Thiago Costa Graffiti chegando o Keno também no meio da área Thiago Costa levantou pro Graffiti antes dele veio o corte da zaga corte do Thiago Sala pra mandar essa bola pra linha de fundo escanteio pro Santa Cruz veja aí de novo chegou providencialmente o Thiago Sala lá no primeiro pau vem levantamento vem bola pra área João Paulo nela outro mútuo lá ó o Jailson vai lá conversar fala ó para com esse negócio aí vem João Paulo levantou aqui pro segundo pau toque de cabeça apenas desviou o Neres André o Ricardo o Herton ele acha que o time do Campinas tá muito nervoso por isso os erros de passe que não é característica do time eu falei sobre isso ainda há pouco e o André Ferraro ele é de Campinas tá em Campinas curtindo a final da Lampions League que tá falando que o pai dele o seu vadão morre de saudade do Graffiti no São Paulo tá certo Graffiti com ótima passagem também pelo São Paulo o Brasil inteiro tá acompanhando a decisão da Copa do Nordeste 2016 obrigado pela sua audiência você no país inteiro de norte a sul de leste a oeste nesse Brasilzão a Copa do Nordeste na sua última partida nesse primeiro de maio torcedor do Campinas cantando eu acredito Thiago Costa olha o Keno por dentro bola com o João Paulo para gira vai inverter bola aqui para o Victor será que chega? não chega não chegou apenas o arremesso para o time do Campinense o Puget o que o Diá tá tanto esbravejando aí no banco de igreja ele tá cobrando bastante a questão do posicionamento na marcação ele quer evitar justamente essas invertidas de bola para não facilitar a vida do Santa Cruz agora um detalhe que eu percebi aqui nessa bola que veio certinha na direção dele se ele pudesse entrar em campo André para atrapalhar o adversário ele ainda fez uma menção sabe aquele jogo de corpo para assustar foi eu vi ele correndo para a bola figura viu é uma figuraça o Diá Francisco Diá tentando repetir o Oliveira Canindé que em 2013 levou o Campinense ao título do Nordeste olha o Rodrigão só o tiro de método ficou ficando lá o desvio de bola não aconteceu é taticamente o Campinense ele poderia liberar um pouquinho mais o Fernando Pires camisa 2 hoje no lugar do Sobral para participar um pouco das ações ofensivas é um jogador que tem uma cadência é um jogador que tem um bom controle de bola para tentar aproximar por dentro aproximar do Jusimar aproximar um pouco do Roger Gaúcho quando ele entrar para triangulação para o toque curto porque o time do Campinense tem a posse mas é uma posse que não produz muito o time do Santa não sua o time do Santa não tem dificuldade para evitar que o Campinense leve perigo terça-feira tem mais decisão ao vivo nos canais Esporte Interativo é a vez da Copa Verde Bandeirão vai estar lotado em Paissandu e Gama olha o papão em campo terça-feira 8 da noite ao vivo exclusivo nos canais Esporte Interativo Paissandu e Gama na decisão na primeira decisão da Copa Verde 2016 e daqui a pouco no intervalo de jogo a gente vai mostrar como andam as sinais do Alagroano e do Potiguar você está acompanhando aqui nos canais Esporte Interativo também Jailson jogou de zagueiro do Campinense agora bola invertida pelo Lele ele até pediu desculpa agora para o Lele e o Jailson e a bola bateu no Jailson e ficou para o Campinense olha o Rodrigão fez a parede Negrete demorou demais vai cair o rebote ali era para o Roger Gaúcho mais rápido que ele veio o Thiago Costa já botou para frente Joécio fica com ela vem o time do Campinense quase 43 minutos desse primeiro tempo de jogo por enquanto está dando santa está dando santa na Copa do Nordeste Jusimar botou na frente corte do João Paulo vai tentar pressionar ali o Felipe Gamon João Paulo para um lado para o outro não tem para quem passar teve que dar um bico acabou dando certo o Arthur Kaique sai jogando errado o Magno recupera deixa a bola de lado Fernando Pinho 6-1-2 passe errado passe errado e vem contra golpe olha o Keno olha o santa chegando Keno Arthur por dentro deu uma penteada nela agora sim o Arthur bate e rebate vai cair no Grafite condição é boa o Grafite foi pintado pelo quique da bola pelo quique da bola e ele passou lotado e agora o Victor com falta desarmou o Jusimar a pingada da bola deu um lençol no Grafite André espera um pouquinho chegou o Rodrigão chegando para o Reis olha esse puta de bola lá olha o Rodrigão com o Neres o último toque foi o Neres bola para a linha ele foi no escadão diga aí apesar do bom número o torcedor do Santos estava quietinha só começou a agitar agora André é e aí a gente deveu lá a bola pingou é não foi só o quique é que tem uma tem o jogo de cor é aquilo que eu falava eu falava o Thiago Sala e o Grafite aliás os dois atacantes dão muito trabalho com os zagueiros no jogo de cor Felipe Ramon quem sabe na bola parada vem o levantamento bola alçada muita força lá para a entrada da área era para o Roger Caucho caiu o rebote aqui com o Magno outro levantamento aqui na esquerda para o Thiago Sala corte lá dentro um minuto que beleza que sincronia que isso é reportagem sincronizada é encrosamento que beleza um minuto teremos olha o Magno levantou o Rodrigão passou nele bateu no Thiago Sala foi para ali ele vindo o tiro de meta olha lá torcedor está muito fácil a vida não o Campeonense precisa de um opa peraí Rodrigão o louco pela leitura labial ali a gente não poderia levar ao ar o que falou o Rodrigão para o jogador do Santa lá que isso ratinho vai terminar o primeiro tempo vamos até 46 daqui a pouquinho as emoções do final da final do Alagoano da final do Potiguar a gente vai acompanhar os melhores primeiro tempo esses partidos os dois vão ter que olha a roubada de bola do William William Correia botou no grafite deu o tapa trombou com o Thiago Sala lance normal sempre os dois e agora os dois levaram a pior levanta os braços um árbitro fim de papo nesse primeiro tempo 45 minutos já foram e com esse 0 a 0 Santa Cruz está ficando com o título do Nordeste está aí as nossas câmeras dentro dos gols apita o árbitro rola a bola vamos para os 45 minutos decisivos e definitivos da Copa do Nordeste 2016 Santa Cruz ou Campinense um dos dois vai ficar com o título daqui a pouquinho por enquanto está dando o Santa venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no estádio do Arruda está ficando com a taça só uma alteração em relação que eu expliquei André quem fica como segundo atacante ao lado do Rodrigão é o Juscimar o Pitbull está aberto aqui pelo lado direito então fica Pitbull pela direita Felipe Ramon pela esquerda Juscimar e Rodrigão ao centro essa é a formação que o Campinense vai buscar o título da Copa do Nordeste precisa de um gol para ser campeão o 0 a 0 vai dando o santo arremesso aqui pela direita para o Negrete vai jogar a bola lá dentro preferiu o curto com o Rodrigão cruzamento bate na marcação o Keno estava em cima dele arremesso para o Campinense Negrete agora sim deve jogar lá dentro lá para o tumulto toca ele em cabeça do Dani Moraes complemento do Keno foi atropelado ali o Keno foi atropelado pelo Magno está no chão está sentindo tomar um pé do ouvido aí viu Puget rapaz o Magno parece aquelas carretas sem freio saiu atropelando e assim estava preocupação do Keno porque foi na lateral aqui na cabeça foi cotovelo na orelha na orelha na lateral só ele se tratou o amarelo mas já se levantou viu parece nada de mais grave não sei se quis dar mas foi muito imprudente me parece que ele quis acertar o cotovelo mas subiu subiu com o cotovelo armado imprudente sai jogando trabalha de bola lá do Neres despacha para o campo de ataque é para o Grafite domina tenta se livrar do Thiago Sala melhor para o Zabirão do Campinense está em jogo ainda a condição é boa Arthur Kaique doido no pé direito para fora para fora o torcedor do Santa do lado de cá do amigão chegou a gritar gol pegou de primeiro Arthur Kaique ela balançou a rede mas pegou pelo lado de fora e uma parte do estádio gritou gol o seu Bruno Reis e torcedor o Rodrigues pegou de primeiro de primeira na jogada do Grafite o Grafite escorando essa segunda bola essa disputa perdão essa disputa pela primeira bola no alto com o Grafite é muito importante aproveitamento dele é muito grande e aí ele já ganhou a primeira já ajeitando a segunda para o Arthur o Arthur teve a chance e acabou iludindo alguns torcedores do Santa porque estão aqui desse lado a bola bateu na rede pelo lado de lá como diria o saudoso Luciano Duval é verdade olha o Victor bota a bola lá na direita trabalho de bola do time do Santa Lele gira o corpo tem aqui na esquerda do Keno é para ele domina a bola Keno vai passar o Thiago Costa passou recebeu o Thiago Costa cruzamento bateu direto ela foi para a linha de fundo no tapa do Gledson um escanteio para o Santa torcedor do Campinense assustando torcedor do Santa está gritando está pulando está incentivando boa defesa do Gledson dando um tapa manda na linha de fundo está lá a orientação do Gledson torcedor do Santa incentivando sente o movimento do jogo quatro minutos passamos no segundo tempo João Paulo para o levantamento bola alçada Negrete cortou voltou o rebote comissão é boa João Paulo outro cruzamento segundo pau muita força muita força não vai dar para o Neres não vai dar apenas o arremesso para o time do Campinense Kais esporte negativo aqui é com emoção de verdade olha o grafite já parou a falta André o Milton Mendes que está no banco aqui bem próximo da nossa cabine aqui no visual pede para o time do Santa ficar para marcar adiantado agora para contra-atacar em relação a isso o Campinense botou velocidade na saída de bola e olha o Jussi Martins capurindo lá pela esquerda tomar a bola dele saiu é arremesso o Campinense precisa de um gol daqui a pouco o diabo vai ter que começar a mexer no time André o técnico Milton Mendes mandou alguns jogadores para o aquecimento entre eles o Bruno Moraes a mesma coisa acontecendo pelo lado do Campinense até porque André a temperatura está caindo então os treinadores querem colocar ou deixar os seus jogadores no clima da partida pois é impressionante faz um vento aqui até gelado nesse momento aqui no Acresti paraibano ventinho gelado e olha que belo cor do sol olha que imagem maravilhosa com o dia indo embora a noite chegando e as imagens do amigão essa grande decisão na Copa do Nordeste 2016 nesse show de imagens dos canais esporte alternativo e agora o torcedor Raposeiro volta a incentivar volta a empurrar o time vem bola para a área vai alçar a bola aqui levantamento lá dentro saiu de soco para tirar o Thiago Cardoso e olha a bola roubada estava impedido estava impedido sem ver o replay porque foi na nossa frente por uma perna eu não sei se ele não parte ele parte antes do meio campo não estava não ele parte antes do meio campo é verdade errou o Bandeira errou o Bandeira olha o time do Campinense Rodrigão chegava a gente estava olhando aqui a repetição mas errou errou feio o Bandeira do lado porque ele parte do campo de defesa e vou dizer ia sair lá na cara do gol e é uma marcação que o Bandeira tem que apanhar de cinta porque não tem ninguém não tem ninguém é o último homem esse é o último homem do Santa Cruz do Paranense é ele o goleiro é ele o goleiro ele ia arrancar se com dois jogadores do Santa nas costas dele você já deu você já deu de cinta em Bandeira eu acho que já poderia dar porque esse daí é Zé Carlos é a regra do jogo Zé Carlos Oliveira do Santos chega mais chega aqui tem que apanhar de cinta meu filho mas não dá pra ficar chorando erro de arbitragem não tem aqui ir pro jogo ir pro jogo vem o time do Santa Neres botou na frente passe errado olha o levantamento estufou aqui no peito era o Jussi Martin chegava por aqui André oi deixa eu te dar uma informação aqui até pra você não ser surpreendido já não ser surpreendido a camisa né é apareceu um 22 no campo pois é na nossa relação seria do Leandro Sobral mas o Leandro Sobral não foi nem relacionado qual é a justificativa é que a camisa que estava sendo utilizada pelo Felipe Ramon estava sem o patrocinador estava diferente dos demais aí foram ver uma uma com o número 20 pra ele não tinha com o patrocinador então ele voltou com a 22 mas isso já foi informado para a arbitragem que no final da partida vai colocar na suma em forma de relatório entendi porque André eu tomei um susto aqui eu falei uai tem um 22 em campo fala e era justamente isso que eu estava apurando aqui no lado do Santa Cruz o Cujer com a arbitragem do Santa Cruz aqui uma bastante o Adriano Teixeira por exemplo conversou com o Jean Pierre que é o quarto hábito o juizão disse que não tem problema vamos colocar na suma é tem que relatar tem que relatar uma dessa até confunde o marcador né o Vitor Sérgio Rodrigues porque o cara chega tudo bem o Felipe Ramon o cara conhece mas ele fala o cara que eu preciso marcar é o 20 cadê o 20 aí aparece o 22 solto né e aqui vem carregando por dentro o Jusimar trombada falta falta o Arthur Caíque falou que ganhou no ombro mas o árbitro pegou a falta e é posse de bola pro time do Campinas com quase 10 minutos nesse segundo tempo de jogo torcedor raposeiro tá empurrando o time agora o torcedor do Santa tá quietinho vem jogada ensaiada aí vem jogada ensaiada lá dentro o Rodrigão lá dentro o Pitbull lá dentro também o Joécio lá dentro o Thiago Sala que fez de cabeça lá no Recife ó o levantamento pra área corte de cabeça do Dani Moraes caiu o rebote aqui não vai deixar essa bola sair não vai deixar já deixou o Pitbull vai pra Cobrança não agrandeça o Pitbull vai deixar pro Negrete eu acredito eu acredito eu acredito tá cantando o torcedor do Campinense aqui no Oregão relógio passar rápido nesse segundo tempo já foram embora quase 11 minutos Rodrigão deixa a bola sair aqui o Negrete aqui o Negrete vem pra Cobrança um golzinho precisa do Campinense pra ficar com o título o Santa com esse resultado é campeão do Nordeste o Negrete Rodrigão para prende bem o segundo na marcação essa bola saiu último toque foi do time do Santa Negrete Rodrigão vai lá dentro da área olha o Negrete no detalhe aí com a bola oficial da decisão do do Nordeste tá em jogo lá dentro tá em jogo lá dentro vem a sobra tirou o Vitor complemento com o Arthur Caique de cabeça ajeita Magno vem o Bruno Pires na esquerda tem o Jusimar aberto Danilo vem o levantamento pra área bola cruzada toca ele em cabeça do Neres volta de novo com o Danilo pressão do Campinense precisa do gol Magno abre janela que nota de novo torcedor Raposeiro vem junto empurra o time passa vai a bola direto pra linha do fundo apenas o tiro de meta Fernando Pires apareceu pro jogo Fernando Pires se aproximou um pouco o time do Campinense já conseguiu ter a bola no ataque conseguiu ter duas, três, quatro jogadas seguidas no campo do Santa Cruz é isso que tá precisando o Campinense seja pra acender o torcedor como acendeu agora ou seja pra dar a própria confiança dar ritmo pro time o Campinense não teve isso em momento algum depois dos dez minutos do primeiro tempo vai mudar vamos pra alteração no time do Santa no Santa Cruz a entrada do volante prata da casa Wellington César tem a camisa 17 vai sair Lele Lele camisa 10 vai sair no Santa Wellington César tá aí no detalhe entrando no time do Santa Cruz o ouvido acerto o Rodrigues Lele vai embora deixa eu só ver aqui o time do Santa descendo descia e uma redenção pro Campinense o Lele não conseguiu nem no primeiro jogo nem hoje não conseguiu ser esse cara pra prender a bola na frente articular o time torcedor sai aplaudindo porque ele é aplaudido vai aplaudindo a saída dele perdão porque ele é um um cara muito identificado foi importante no acesso mas não conseguiu fazer isso então o que ele faz ele tira o Lele bota o Wellington César na prática ele tá tirando um meia botando um volante não é uma substituição defensiva porque ele vai liberar o João Paulo então o que ele vai fazer vai botar o William Correia e o Wellington César os dois volantes à frente da zaga o João Paulo que tava fazendo o lado direito o volante pelo lado direito vai ser meia por trás do grafite não é uma substituição ofensiva não porque o João Paulo vai ficar mais à frente tem gol tem gol aliás espera só um pouquinho deixa eu ver aqui o time do Campinense pode ser agora o ABC diminui América de Natal dois ABC um e no Alagoano o CRB faz um a zero no CSA com o Diego esses jogos que os canais de esporte estão mostrando a decisão do campeonato Alagoano pelo AIMAX2 decisão do campeonato cotiguar no canal Esporte Interativo nas TVs pagas e nas afiliadas o levantamento do Negrete agora vai ficar tranquilo aqui pro Thiago Costa bem mole o Pitbull tava em cima foi atingido ali o Pitbull foi atingido o Pitbull o que ele tá reclamando que bateu no nariz ou no olho não? deixa eu ver o Pitbull aí Adriano bem aqui na minha frente na verdade foi mais um movimento mesmo do copo do adversário que acabou pegando sobrou uma mãozinha no roxo nada de mais grave ele valorizou um pouquinho jogou uma água gelada na cara e já tá pronto pra voltar vamos dar uma olhadinha nas chances do jogo vamos ver se mudaram depois do primeiro tempo 35 pro Campinense 38 pro empate 27 pro Santa Cruz realmente não teve não teve intenção aliás eu nem vi sabia pegando ali mas o Pitbull tava em cima já mandou o jogo seguir os números são esses mesmo o Pitbull o Sérgio Rodrigues as chances do jogo segundo a galera do Sporting Bets não sei se o Campinense tá com não tô sentindo no Campinense essa condição de fazer uma pressão pra ganhar o jogo não precisa né mas não tô ó o Jailson corrigiu a marcação do Bandeira aqui o Bandeira deu pro Santa o Jailson corrigiu lateral pro Campinense acho que o Campinense ainda não conseguiu ter ritmo pra ter 35% o Jailson o Jailson vai lá chamar a atenção do do Atro do Diá né ou pro Jair é porque desde o primeiro tempo ele tá cobrando ele fica falando aqui no ouvido do Bandeira aí nessa hora ele achou que ele tava com a razão até porque o Atro chamou a responsabilidade mas levou a bronca e ficou na dele e deu pra ver ali na repetição que realmente a posse de bola era do Campinense ó o grafite melhor Joécio trabalhou bola de lado com o Thiago Sala 16 minutos passamos desse segundo tempo de jogo torcedor do Campinense na expectativa vem na pela esquerda Magno recebeu tem o Negrete apoiando aqui pela lateral Negrete deu tapa ó o Pitbull ó encontrou o espaço Pitbull foi travado pelo Keno foi travado pelo Keno bico pra linha de lado arremesso pro time do Campinense vai jogar a bola lá dentro o Negrete aí cedeu o Pitbull no detalhe Negrete vai pra cobrança no arremesso e pro tumulto disputa de bola pelo alto tá em jogo tirou o Thiago Costa grafite tenta girar o corpo apenas protege aí chegou um pouquinho mais forte o Magno o Átrio vai lá pedir calma pedir calma posse de bola pro time do Santa esse 0x0 tá dando o título da Copa do Nordeste pro Santa Cruz expectativa enorme no Recife no estado do Pernambuco torcedor Cobra Coral tá vivendo esses momentos de expectativa por enquanto o Bruno Moraes tá fazendo o gol do título bola ajeitada aqui pelo Thiago Costa olha o Keno pra trás com o Dani Moraes o Rodrigão vai espetar aí o Dani Moraes foi obrigado a se livrar da bola vai cantar essa aqui pro Joécio diga mas André o Bruno Moraes que jogou com o Milton Mendes na Ferroviária de São Paulo na Série A2 inclusive subindo de divisão isto em 2015 Ferroviária de Anadaquara e volta a principal divisão do futebol brasileiro depois do futebol paulista depois desse acesso aí olha o Negrete rolou a bola de presente pro Thiago Costa vai o Thiago vai levando vai levando o Thiago aí adiantou demais se jogou pediu a fala o 4 tava em cima disse que não pro jogo não é o time do Campinense bola rolada lá pela esquerda trabalho de bola do Magno André Santa Cruz é muito eficiente pra se proteger pra defender o seu gol defender a vantagem mas é uma partida muito pobre do Santa Cruz quando tem a bola quando tem a oportunidade de fazer transições deixa eu ver aqui ó Magno Magno só bola só bola e o Magno ficou no chão ó o Keno grafite ia deixando no Keno Keno já tinha passado nela Negrete torcedor vai ficando tenso o ar vai ficando mais pesado aqui no Amigão em Campina Grande o estilo de jogo o plano de jogo os conceitos do Milton Nantes demandam que quando o time recupera a bola o time seja mais incisivo tenha mais a capacidade de fazer essa transição pro ataque e o Santa Cruz não consegue fazer isso tá neutralizando bem o ataque então não sofre muito por enquanto agora nós estamos com 20 minutos do segundo tempo vamos chegar aí e o time do Santa Cruz tá o 0x0 certo agora se precisar sair pra jogar como é que vai funcionar numa partida pobre como essa do ponto de vista ofensivo né defensivamente o Santa Cruz tá muito bem quase 20 minutos e tá no chão aí o Keno tá no chão o Keno o Milton Mendes viu o Bruno Reis tá indo conversando o grafite né é o Jean Pierre 4A está reclamando do correio não pode né ficar na área técnica do Milton Mendes é a toca de conversa aí presando a experiência no grafite é mas o o Milton tá bem longe da área técnica eu imagino que seja alguma coisa com relação ao comentário que eu acabei de fazer né é tocar a bola com relação a prender a bola articular tentar fazer o time passar pra tentar construir no campo adversário por dois motivos se faz um gol mata a decisão e o segundo motivo se você tocar essa bola no campo de ataque ou na região do meio campo você tá deixando a tua defesa descansar né a defesa que fica sendo martelada 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 uma hora né falha aqui falha colada de repente cansa foi isso viu Vitor na música tocar a bola para cansar o campinense disse o Milton Mendes bola roubada pelo Negrete roubou e partiu ele não passou pra ninguém deu do presente a bola pro paredão Thiago Cardoso Carais esporte interativo aqui é com emoção de verdade ó bola alçada pequena cabeça do Thiago Sala disputa passou o Rodrigão por ela caiu no Jusimar atropelado o Jusimar atropelado falta nele me ajuda aí na anotação rapaziada não tirou nenhum amarelo até agora né nenhum é olha lá não sei se eu sou muito rigoroso não isso é falta pra cartão vem pra matar a jogada pra impedir a progressão do contra-ataque você falta pra cartão terceira final do Jailson Macedo Freitas 2013 quando o Campinense foi campeão 2014 quando o Ceará foi campeão deixa eu ver o levantamento não 2014 quando o Sport foi campeão olha o desvio de cabeça a bola vai pra linha de fundo tem gol tem gol no Campeonato Potivar Echeverria empata para o ABC 2x2 estava 2x0 lá o Juntos cooperativo está mostrando nascer espalhas nas afiliadas olha o levantamento para a área olha o Campinense chegando expectativa do Amigão bola alçada toque de cabeça do Neres olha quem vai pegar para o contra-ataque olha ii rapaz aí deu vacilo Magno condição é boa condição é boa bola pela esquerda essa bola não saiu não vem cruzamento para a área outro escanteio vem de novo o Campinense quem sobe na bola parada levantamento para a área o toque lá dentro deva bate para o Danilo na dividida está em jogo bola passou foi para a linha de fundo apenas o tiro de meta André o Angelo Roque ele fala assim o Santa Cruz veio aqui para a Campina Grande só para se segurar o Campinense é que não está jogando bem e o Pedro Henrique Ramos lendo uma de cada de cada torcida ele fala Milton Mendes bota o Léo Moura aí jogador de qualidade com experiência de decisão entrou no final do jogo lá no Arruda aliás os três que entraram lá fizeram a jogada participaram do gol bola profunda do Léo Moura cruzamento do Raniel gol do Dani Moraes Dani não perdão do Bruno Moraes o Dani Moraes é esse que está com a bola aí o Jusimar está em cima dele o Dani Moraes despacha lá para o grafito se virar toca ele em cabeça do Thiago Sala disputa de bola ali no meio deu um pico para cima o Keno toca ele em cabeça do Negrete chegou o Thiago Costa agora atropelando atropelando falta marcado e vai pintar o primeiro quer ver? será? só conversa o BSC jogador na próxima eu te dou cartão aí o torcedor do Campinense vai ao desespero chegou atropelando ali o Thiago Costa Magno vem para o jogo o time do Campinense passamos de 24 metade desse segundo tempo já foi Campinense precisa de um gol Thiago Sala trava na bola aqui no meio campo se apresenta para o jogo o Fernando Pires de lado o Negrete tem o Keno para fechar na marcação Negrete para respira volta no Joécio pela esquerda sai para o jogo o Thiago Sala vai para o outro lá com o Danilo Felipe Ramon de novo com o Danilo chega o Vitor para dar um bico nela deu um bico e bola lá para a arquivancada tem pressa o time do Campinense vem Negrete aqui pela direita corta por dentro o Negrete Magno aqui na direita Pitbull limpa o primeiro segundo dá o tapa de lado Negrete devolve Rodrigão no pivô Pitbull está na frente da área para o Rodrigão gol da Raposa é do Campinense Rodrigão Rodrigão fez a tabela um, dois deu um tapinha com o pé direito a bola morreu no cantinho do Thiago Cardoso abre o marcador do Amigão faz o gol que pode ser o do Bicampeonato Rodrigão o artilheiro do time de passagem marcada para ir embora deixa esse que pode ter sido um baita presente para essa torcida rapazeira Rodrigão abre o marcador 1 a 0 para o Campinense Vitor Sérgio Rodrigues e um gol de muita qualidade do Rodrigão porque depois da tabela que ele recebe na frente ele está ele faz a finta com o corpo que vai para o lado esquerdo mas na hora que ele faz a finta com o pé direito ele vira o corpo e bate no canto muita qualidade porque ele enganou porque ele enganou a saga do Santa ele faz a menção que está indo para o lado esquerdo o movimento do corpo vai e o do pé vai para o direito para tocar no campo e matar o Thiago Cardoso 1 a 0 1 a 0 o Campinense é o resultado que serve no momento que o Campinense articulou a gente falava sobre isso tem mexida no Santa mas a gente falava sobre isso no momento que o Campinense conseguiu articular não vinha conseguindo fazer o jogo inteiro vamos para a alteração do time do Santa Cruz que vem para cima agora Bruno Reis agora o inferno aqui em Campina Grande Bruno Moraes atacante que fez o gol na última quarta-feira no jogo é o pé quente com o jogo com o Milton Mendes saiu Dani Moraes um joguinho sai um atacante entra o gol agora o Santa Cruz vive o seguinte momento da partida pode ir para dentro porque ele precisa de um gol precisa de um gol vai se dividir mas ele pode tomar o segundo mas ele vai continuar precisando de um gol vai continuar tudo bem que aí não vai levar para o título vai levar para os pernos mas ele precisa de um gol para poder ficar com o título e se tomar um gol vai continuar precisando desse mesmo gol para levar para os pernos o Santa precisa de um gol para ficar vivo isso se ele fizer um gol mesmo que ele tome um é mesmo se ele fizer um gol no 1 a 1 fica vivo e campeão se ele fizer um gol e tomar o segundo 2 a 1 ele fica vivo na disputa de pernos detalhe André diga aí pro Gé sobre o Rodrigão o autor do gol ele que está vivendo o melhor momento da carreira tem 22 anos começou no Democrata teve uma passagem pelo Boa Esporte e o Francisco Pujar disse que quando ele chegou no Campinense chegou para um período de avaliação até porque ele não conhecia foi indicado pelo executivo do clube ganhou moral pelo que tem feito dentro de campo ao todo são 17 gols na temporada André ninguém fez mais gol do que ele no Brasil ele que tem uma história de vida interessante quando mais novo entregava água mineral e também trabalhava como agitante de pedreiro e está realmente vivendo um momento espetacular na carreira e vem de novo o Rodrigão foi para o shopping pediu a 4 diz que não 29 minutos chegamos no segundo tempo o Santa Cruz precisa de um golzinho um golzinho e o Santa está vindo de novo que emoção nessa final na Cava do Nordeste do lado do Santa André o desafio que eu falei ainda pouco falei uns 10 minutos o Santa faz categoria muita categoria muito recurso ó ó ó que belo gol o Santa fazia uma partida faz até aqui uma partida muito pobre ofensivamente sem conseguir construir sem conseguir criar sem conseguir tocar a bola teve aquela chance de gol do Graffiti na uma das poucas vezes que conseguiu fazer transição conseguiu contra-atacar agora vai ter o desafio de em 15 mais acréscimos construir o que não conseguiu construir no segundo tempo Keno trabalha a bola por dentro vem aqui para a esquerda do Thiago Costa aí a proteção e a bola vai sair pela linha de lado apenas o arremesso terça-feira tem mais jogaços de bola pela linha dos campeões terça-feira tem o primeiro na quarta tem o segundo terça-feira três da tarde tem o Bayern de Munique o Atlético de Madrid no primeiro jogo o Atlético venceu por 1 a 0 terça-feira tem a definição quem é que vai para a final é o time do Guardiola ou é o time do Sineone aí na quarta-feira tem Real Madrid e o Manchester City primeiro jogo foi 0 a 0 lá na Inglaterra na quarta-feira também no partido das 3 da tarde a outra definição do finalista que vai ao San Siro no dia 28 de maio Liga dos Campeões da Europa a maior cobertura da história da TV brasileira nos canais Sporting Nativo estaremos juntos mais uma vez aí na quinta tem o Europa League a emoção do Liverpool contra o Viga Real e aqui está a emoção por enquanto do torcedor o Campozeiro trabalha de bola do Pitbull gira de um lado para o outro chega para travar o João Paulo está em jogo ainda agora não agora a Fala está marcado em cima do Pitbull e é para o time do Campinense bola para o time do Campinense com 31 daqui a pouco vai ter alteração no Campinense também o Diá já chamou ali o moleque para conversa daqui a pouco tem alteração está valendo o João Paulo saiu para o jogo aqui essa bola saiu saiu o segundo bandeira a posse de bola para o time do Campinense situação de momento é a seguinte com esse 1 a 0 o Campinense fica com o título pelo gol fora essa bola não saiu inteira não eu acho de qualquer forma fica com o título o time do Campinense com esse 1 a 0 um gol do Santa Cruz e o título volta a ficar na mão do time do Pernambucano Negrete botou na frente que festa faz o torcedor o Campozeiro ficou pedido fora do Alago Brigão o cara não disse que não estica a bola para o campo de ataque tira a cabeça do Joécio está em jogo ainda Jussimar bola para trás vem ele de novo aqui pela direita Deli Moraes saiu jogando ali com o Neves troca troca vamos para a alteração então Thiago Pedra com a camisa número 16 entrando no lugar do Jussimar Thiago Pedra no time do Camilense é um jogador de marcação jogador de frente de área mas que se projeta sai o Jussimar que correu demais segundo tempo estava ali jogando alinhado o Rodrigão sendo o segundo homem de ataque agora o Thiago Pedra vai ser o jogador que vai culpando ao lado do Magno mas que também vai ter chegada vai ter infiltração para de repente dar um bote uma marcação acima ou então chegar na área para bater contada no Pitbull bolo bateu no Keno e aí bateu de novo no Pitbull segundo o árbitro segundo o Bandeira já cobra o arrevesse o time do Santa sai para o jogo do Deli Moraes João Paulo sai jogando errado pegou no Rodrigão voltou no João Paulo de primeira despachou para o cobre ataque em quase 33 minutos nesse segundo tempo de jogo cada segundo vai ser importante a partir de agora tenta o grafite fica no chão perde a falta o árbitro diz que foi posso ir embora para o time do Santa bola ali no chão vem o João Paulo para fazer a cobre do Santa Falta torcedor corta o coral na expectativa a cobre do João precisa de um gol do Santa e vem com o Keno tem uma pedalada Keno está dentro da área para trás vai pintar no empate bate na marcação voltou gol Arthur Kaique ele cobra corão é do Santa num bate rebate danado na área teve uma oportunidade para bater uma saída voltou aí de pé direito Arthur Kaique empata o jogo e a taça ela estava no Pernambuco ela veio para Paraíba e ela volta para o Pernambuco nesse momento vitória do Sérgio Rodrigues jogada acusa pelo lado esquerdo cruzamento para a área o Arthur que faz um bom jogo bateu a primeira o Gledson ia na bola o Gledson estava em cima na bola a bola explode em cima do zagueiro do Campinense e sobra para o Arthur batida seca num bolo de jogadores para explodir essa torcida do Santa Cruz agora volta para o Pernambuco como você falou o empate serve para o Santa cartão amarelo para o Arthur lá isso ele demorou a voltar pediu a bola ao Gandula fez lá um gesto lá Bebeto fez toda uma dedicação e o Jailson deu cartão amarelo para ele Arthur Kaique jogador do Santa e agora a situação é a seguinte o Campinense precisa de um gol para levar para os pênaltis um gol e a definição vai ser nos pênaltis tem 10 minutos mais os acréscimos o time do Campinense para levar a definição da Copa do Nordeste 2016 para as penalidades enlouquece o torcedor cobra coroa aqui em Campina Grande no estado do Pernambuco em todo o Brasil para o jogo vem o Campinense está longe de terminar essa moção ainda bola alçada Rodrigão tenta pelo alto corte de cabeça do Neres despacha João Paulo agora vai ser ataque contra a defesa agora vai ser ataque contra a defesa o Campinense vem com tudo trabalho de bola lá pela esquerda bola alçada para o Rodrigão desviou não tem ninguém ali do Campinense o Dani Moraes vai sair com tranquilidade para o time do Santa trabalho aqui para a esquerda do Thiago Costa botou na frente tenta pôr lá o Bruno Moraes agamesso olha o Milton Mendes tentando organizar lá a marcação do lado direito da defesa 36 minutos vem para o jogo lá pela esquerda Danilo se apresenta Magno o Santa Cruz vai conquistando um dos títulos mais importantes da sua história vai se classificando para a sul-americana vai disputar uma competição internacional oficial pela primeira vez um momento mágico nesse ano fantástico para o time do Santa Cruz retornando a principal visão do futebol brasileiro mas não tem nada definido ainda posso ele morar para o time do Campinense olha que festa que faz aí o torcedor cobra coral olha a festa que faz o torcedor do Santa por enquanto a festa é tricolor Joécio trabalha na bola com o Negrete Thiago Costa foi o último a tocar remesso para o Campinense o Dia se pudesse entrava em campo também está aí o Thiago Costa valente na marcação Negrete tenta encontrar alguém livre Rodrigão sai faz o pivô gira o Rodrigão está em jogo ainda Rodrigão lá para a área vem o João Paulo dá um bico joga a bola para a linha de lado bola para o Mato bola para o Mato que hoje é uma netaça Negrete vai jogar lá dentro de novo 37 e 30 cada segundo é importante o Rodrigão fez 1 a 0 o Arthur Caíque empatou bola lá dentro da área toca de cabeça remote com o Fernando Pires abriu de novo Negrete Fernando Pires devolveu no Negrete disputa de bola pelo alto tira lá de trás o Bruno Moraes vai sair do gol o Gledson o Thiago Sara fica com ela sai jogando trabalha de bola por dentro do time do Campinense carrega Magno aqui na direita com o Negrete bota na frente para pitbull vem para arrascar Aqueiro joga a bola para a linha de lado Negrete tem pressa cobra curto Thiago na marcação tenta encontrar um espaço para sair para o jogo chega ali o pitbull dá o bote apenas o tiro de Neta Carais esporte interativo aqui é com o Moçã de Verdade tem gol na decisão do potiguard Flávio Boaventura o leito ex jogava na BC faz 3x2 para o América na final do campeonato jogo você está acompanhando no canal esporte interativo nas TVs pagas nas afiliadas olha o Bruno Moraes pelo alto toca de cabeça foi do Thiago Sala Fernando Pires tenta melhor para o Keno carrega a bola aqui para a esquerda Keno fica no chão e a falta está marcada falta para o time do Santa Cruz passamos de 39 minutos nesse segundo tempo 6 minutos mais os acréscimos separando o Santa Cruz do título do Nordeste vem bola para a área se pintar um louco aí pode comemorar o título pode comemorar porque aí precisaria de mais 3 o time do Campinense vem levantamento João Paulo bola alçada para a área toque de cabeça para a linha de fundo corte na zaga esquisito é escandeio sem pressa vai lá o João Paulo quando você rever aí esquisito corte de cabeça João Paulo vai alçar bola leva todo o tempo do mundo para ajeitar para a cobrança João Paulo quem sobe na bola parada levantou João Paulo bola venenosa saiu Gladson deu um soco e agora toma ele contra-ataque vem o Campinense vem o ponto precisa de um gol para levar para os pênaltis trabalho de bola pela esquerda olha a devolução é boa sai na marcação o Keno cruzamento para a área rico para cima André afasta diga aí Puget numa forma já desesperada de colocar o time no ataque o zagueiro Joécio não pode mais voltar a ordem do treinador e a bola é para ele lá Rodrigão tentou e a bola direto para a linha de fundo o Joécio virou centroavante nesse finalzinho tem acontecido muito no futebol mundial acontece também na Copa do Nordeste o zagueiro vai lá para frente o Thiago pedra afunda ao lado do Thiago Sala para ficarem ali como se fossem como se fossem os dois zagueiros e o Campinense é todo ataque os laterais já estão liberados para ir todo mundo indo para frente para tentar o gol que force as penalidades torcedor acordou André acordou e está fazendo um baita barulho olha aí a festa você no Brasil inteiro acompanhando parou falta do grafite falta do grafite quase 42 minutos quase 42 serão os 3 minutos mais rápidos da história do Campinense os mais demorados para o time do Santa é assim o time que precisa o relógio não ajuda o time que precisa se segurar o relógio também não ajuda aqui vem Campinense trabalho de balona pela esquerda precisa de um gol Campinense vai ganhar escanteio escanteio para o Campinense renasce a esperança do torcedor capozeiro grafite vai dar um desaqueiro volta para ajudar vem bola para a área quem sabe na bola parada bola alçada para o tumulto dentro do Rodrigão está viva ainda bico para cima bola para a linha de lado 42 e 30 tem pressa aqui para a cobrança o Thiago Pedra bola de novo com ele Pedra bola desviada é outro escanteio é outro escanteio mais um escanteio para o time do Campinense vem bola para a área vem bola para o tumulto tem muita gente lá dentro bola alçada lá no segundo pau passou por todo mundo direto linha ali fundo tiro de meta o time do Campinense teve muito mal na cobrança dos escanteios errando demais nenhuma bola chegou com perigo ali naquela região entre a limarca do pênalti e a linha da pequena área cobranças muito ruins do Campinense hoje teve um bom número de escanteios cartão amarelo para o Thiago Cardoso capitão do Santa Cruz que tem 3 títulos pernambucanos e um da Série C e pode daqui a pouquinho levantar a taça aqui no amigão é o capitão do time do Santa quase 44 reportagem nos canais esporte interativo de olho nos acréscimos olha o grafite carrega a bola pela direita já perdeu o Thiago Sala toma dele sai jogando por dentro vai jogar sua última cartada no tempo regulamentário o time do Campinense ia ia porque o Fernando Pires tomou tomaram a bola dele já recuperado o Fernando Pires chega por ali travando o João Paulo entrou bem no jogo né o João Paulo entrou entrou muito bem no jogo agora quem fez uma ótima final tanto aqui quanto em Recife foi o Thiago Sala o zagueiro do Campinense muito boa a participação dele vem o Agno carrega a bola por dentro trabalho de bola aqui na direita Negrete prende a bola Pitbull perdeu Keno sai jogando ali com o João Paulo vai pro chão 4 deu a falta posse de bola pro time do Santa aí voltou a bola ali no João Paulo e vai pintar cartão cartão amarelo pro Magno né isso confirmando camisa número 7 do Campinense ele tava com a bola nas mãos e acabou jogando no rosto do adversário nesse momento saiu aqui a plaquinha subiu com 3 minutos de acréscimo é jogou a bola do rosto ali do do João Paulo vamos a 48 vamos a 48 Dani Moraes estica a bola pro campo de ataque tentativa era com o Keno bico pra frente agora do Thiago Sala saiu a bola saiu quem veio pegar foi o Joécio o Joécio que virou centroavante virou atacante como você disse aí a expectativa do torcedor Raposeiro 45 e 30 precisa de um gol o Campinense pra levar pros pênaltis um gol aqui e muda de novo a cara da decisão a partir de agora ouvindo também no Facebook do Esporte Internativo muita gente acompanhando com a gente ao vivo no Facebook ó o Thiago Costa tomou a frente tenta sair com ela saiu essa bola essa bola tá em jogo e agora o arremessa pro time do Santa do Santa 46 passamos olha a expectativa aí no banco do time do Santa Cruz há poucos minutos de comemorar de comemorar o título do Nordeste agora vai ficar vai ficar nas mãos do Thiago Cardoso que vai ganhar mais alguns segundos quase 47 vai terminar o jogo o Santa Cruz que se classificou na bacia das almas pro Marta Mata e fora de casa e fora de casa vai buscar sua classificação contra o Ceará fora de casa vai buscar sua classificação contra o Bahia e fora de casa vai buscar a taça da Copa do Nordeste 2016 num dos títulos mais importantes da história do clube se classificando também pra duas edições de Sul-Americana o time do povo tá muito perto de comemorar o título do Nordeste vem bola pra área o campeonense não desiste a alçada lá dentro o Sainte-Avo Cardoso segura vai terminar o jogo o torcedor cobra-coral vai explodir no Brasil inteiro os milhares que invadiram Campina Grande vão tomar de assalto a cidade na festa do futebol do Santa vai terminar na festa do futebol nordestino pela primeira vez na história o Santa Cruz é campeão da Copa do Nordeste Santa Cruz Futebol Clube o time do povo tem hoje mais um capítulo histórico marcado no ano da volta a Série A o Santa Cruz comemora o título de campeão da Copa do Nordeste 2016 pode comemorar torcedor cobra-coral pode comemorar o Santa Cruz é campeão um título inédito numa noite mágica aqui em Campina Grande depois de atravessarem mais de 200 quilômetros os milhares de torcedores do cobra-coral voltam com a taça Bruno Reis essa torcida só Deus sabe minha família sabe que eu passei nessa volta aí nos momentos difíceis nas críticas mas sempre acreditei sempre acreditaram em mim e é com muito orgulho que eu dedico esse título a nossa torcida todo mundo carregando a orelhuda tá aí Santa Cruz pela primeira vez na sua história campeão da Copa do Nordeste a Copa do Nordeste 2016 tem dono ela vai ficar lá na galeria de troféus do Arruda ela pertence agora ao time do povo ao time cobra-coral ao Santa Cruz Futebol Clube da Copa do Nordeste Valld SPA Obrigado.